Bom, a orientação, de novo, tem que desenhar a molécula imaginando as nuvens, as nuvens estão sempre relacionadas com geometria molecular. Então, o que a gente tem ali? O NO, o N é da 5A e o O é da 6, 2, 3, 4, 5, 6, então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai fazer uma ligação, então, são duas nuvens, duas nuvens linear. Outro caso, CO₂ tem 4 elétrons na última camada, oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, faz a ligação aqui. Duas nuvens, porque a nuvem também é contada como uma dupla, a dupla também é uma nuvem, então, duas nuvens, as duas nuvens ligadas também linear. Outra molécula que tem aqui, o NF3, vamos desenhar, N é da 5A, então, ele tem 5 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, e o flúor precisa de uma, então, ele liga aqui, flúor liga aqui, flúor liga aqui, e sobra um par. Então, são 4 nuvens, sobrando um par, é a piramidal. Então, nunca muda, né? A água, a gente fez, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, liga aqui com o hidrogênio, liga aqui com o hidrogênio, sobrou duas nuvens, tinha, aliás, tem, né, 4 nuvens com duas nuvens sem átomo ligado, vai ser angular. Depois que vocês fizerem um monte de exercício, vocês vão decorar, não vão nem precisar desenhar. Vamos ver a última que tem aqui, é o BF3, o B da família 3A, então, tem 3 elétrons na última camada. O flúor faz uma ligação. Então, o que a gente tem aqui? É, 3 nuvens com os 3 átomos ligados, Aí, você imagina lá na cabeça a geometria disso, né? Lá no que a gente viu no programa. Então, a única forma dessas nuvens estarem rearranjadas no espaço mais afastadas possíveis é sendo trigonal plana. Então, esse é o caso da alternativa A. O NO é linear, o CO₂ é linear, o NF3 é piramidal, o H₂O é linear, ou, angular, desculpa, e o BF3 é trigonal plana. Certo? Dá um ok aí. Tudo bem, Emerson? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida, tem alguma dúvida? Esse é o caso da alternativa, mas ainda é simples e apenas se mudar. Fira tá me pertama. 28s? 25s? Vai dar. Tem uma dúvida,